E aí, manos, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje estamos aí no MotorTal, né? Último episódio nós fizemos um comboio noturno aí, né? Com o pessoal, beleza? Foi muito bacana. Mas hoje, velho, hoje nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos comprar esse carro aqui. Esse carro aqui é um dos primeiros, é o primeiro carro do jogo, na real, né? Quando eu comecei a jogar, esse aqui foi o meu primeiro carro, né? Já veio com... já veio pra te usar ele, tá ligado? Assim, entrou no jogo e tu ganhou. É o carro que tu ganha de início, tá? Mas eu vendi ele, né? Porque eu precisava comprar outros carros, queria fazer outros vídeos e assim foi. Mas o que eu vou fazer? Eu vou comprar ele de novo. E nós vamos customizar ele especificamente para drift. É isso aí. Nós vamos montar ele especificamente para o drift. Ele vai ser especial pra drift. Tanto é que eu vou dar o nome desse carro como drift. Tá? Esse vai ser o nome desse carro. E é ele que nós vamos usar agora pra fazer as nossas brincadeiras na pista. E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando do canal, não se esqueçam. Se inscrevam no canal, deixem o like e acionem o sininho de notificações aí, beleza? Preciso muito das inscrições de vocês. Isso ajuda bastante o canal, fechou? E aquele likezão que sempre dá aquele apoio e aquela força também, fechou? Então, bora customizar esse cara aqui. Vamos lá. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, galera. Nosso carro tá pronto. Tá preparado pro drift. Ah, eu não fiz a pintura, né? Mas, cara, essa pintura aqui já tá massa nele, né? Eu vou deixar essa pintura mesmo, que é uma pintura que eu gosto, tá? Ele tá preparado pra fazer drift, tá? Botei tudo pra ele de drift, inclusive os pneus traseiros dele estão pro drift. Agora, a situação é a gente ir lá na pista e fazer os testes, né? Eu não sei se eu não tenho que botar menos espaçamento de roda, mais espaçamento. Isso aí tudo a gente tem que ver. Ai, 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 não bate, velho. Porcaria. Ô, taxizinho nojento. Ah, caindo uma vala ainda. Legal. Da vala esse carro não sai. Vamos ter que chamar o guincho. Guincho. Grincho. Pronto. Inacreditável. Não sei se eu tirei o carro da oficina e já consegui bater o carro. Vamos. Vamos lá pra nossa pista. Lá eu vou aproveitar e vou consertar ele. Mas, ó, dá pra ver que ele queima bastante pneu, ó. Ele tem bastante força pra queimar o pneu. Vem bainho de lado. Ao que tudo indica, ele vai ser um bom carro pra drift. É, eu acho que esse aqui realmente vai ser o nosso carro oficial pra isso. Fora que ele também é um carro bonito, né? Ele é um carro antigão, bonito. E a polícia já veio pra nos incomodar. Pra variar. A polícia sempre persegue nesse jogo, né? Inacreditável. Como é que pode, né? Ó. Toca o pé nele de terceira e ele já sai. Ó. Ó como ele vem mantendo bem, ó. Aí gira pro outro lado, dá a cara esborregadinha, pisa de novo, solta e vai de novo. É um bom carro. Eu acho que esse carro aqui vai ser ótimo pra fazer o drift, hein? Mas, né, vamos testar ele direitinho lá na pista. Ah, de novo não. Sai fora. Pronto, mano. Estamos na pista. Vamos começar a testar. Vamos lá. Vamos jogar ele de lado. Controlar nossa derrapagem. Ele vem bastante puxando de lado, ó. Ó. Ele puxa bem, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se eu consigo emendar a curva. Vou tirar um pouco do pé. Controla bem ele na derrapagem aqui. Ó. Ah, agora eu ratiei. Devia ter colocado o pé mais embaixo ali no acelerador em vez de ter soltado. Tudo bem, então... Pegando o jeito do carro também, né? Não dá pra esquecer esse detalhe. O carro é novo. Ó, vamos lá. Derrapagem longa. Vem fritando o pneu, ó. Matinho um pouquinho de lado. Vamos dar uma reduzida. Ah, saí fora da pista. O ruim de o cara não ter o freio de mão pra usar é isso. Fica muito difícil de fazer uma correção. Mas tudo bem, a gente se vira com o que tem, né? Vou passar pra terceiro, ó. Terceiro empurra bastante. Vou cair aqui, ó. Vou tentar manter a terceira o tempo todo, ó. Só na derrapagem. Vamos virar. Terceira puxando bem. Isso aí. Vamos manter a terceira, deslizando bastante. Ó. Taca no acelerador de novo. É, mano. Esse carro aqui pro drift tá sensacional, ó. Dei uma pisadinha no freio ali. É, pisei no freio demais. Agora rateei. Dancei. Mas esse carro pro drift aqui ficou bom, hein? Caramba. Olha isso, hein? Ó, ó. Vamos emendar a terceira aqui de novo. A terceira tem uma puxada boa. Ó. Bem no controle, ó. Vira bem. E virei demais agora e desacelerei demais. Aí eu perco o carro. É, a gente se acostuma a fazer sem o freio de mão, né? Mas o dia que eu conseguir ter o freio de mão... Nossa. Ó, ó. Puxadinha, puxadinha. É, a brincadeira tá no drift hoje. Cai na zebra, mas não dá nada. A gente corrige na derrapagem, ó. É, faltou potência ali. Faltou potência pra empurrar o carro, mas tudo bem. Bora lá. Vamos lá. Jogamos de lado de novo. Meio pezinho no acelerador só. Vamos cair aberto na curva. E girei demais, tirei muito pé. Agora fiz tudo errado. Fazer drift não é uma coisa muito fácil, não. Tem que corrigir bastante derrapagem. Mas vamos aprendendo com o tempo, né? Ó. Isso aí, ó. Vem com calma. Dá o pisãozinho de novo. O carro tem que cantar. Eiii, pisei na hora errada. Pisei na hora errada. Vamos queimar. Vamos queimar a terceira. O carro saiu de lado já. Dá o pisãozinho, ó. Vamos cair, vamos cair, vamos cair. Vamos lá, ó. Ó. Aqui eu precisaria do freio de mão já pra fazer uma corrigida. Tudo bem, consegui resgatar. Matei a terceira. Matei a terceira na derrapagem. Isso aí. Isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos cair na curva. Puxa na curva aqui. Já vira. Já vira, 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 vira. Virou demais. O carro não veio com força ali na terceira dele. Mas já caímos de novo, vamos lá. Isso aí, ó. Aqui acelerando, ó. Faltou força, ó. Ali eu precisava ter a... Ter o freio de mão pra fazer aquela corrigida ali, pra ele não sair na curva. Mas tudo bem. Faz parte. Vamos pra mais uma volta. Terceira empurrando, terceira empurrando. Vamos corrigindo. Isso. Vamos virar de novo. Baixei a segunda, agora pra ele voltar com bastante força na traseira. Vamos lá, vira. Já vamos cair na derrapagem de novo. Isso aí, ó. A segunda tá com bastante força. Agora a gente precisa de uma marcha longa, vamos lá. Queimando, queimando. Isso aí, ó. Boa. Infelizmente erramos na partezinha final aqui, mas caímos estacionados já, hein. Eita. Beleza. É isso aí, manos. Essa brincadeira foi isso. Foi o drift, tá? Foi um episódio diferente aí pra vocês. Beleza. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam. Se inscrevam no canal aí. Muito importante. Fechou? Deixa aquele likezão. É isso aí. Valeu e até a próxima. É isso aí. É isso aí. O último.